O Fantasma da Ópera Desde criança, Christine Daé, uma bela garota com cabelos loiros e olhos azuis, viajou pela Europa com seu pai, um grande músico. Christine gostava de cantar. Seu pai costumava contar muitas histórias sobre o anjo da música, a personificação da inspiração musical. Christine amava as histórias de seu pai, que a inspirou a continuar a cantar. Ela cantava muito bem. Quando eles chegaram a Paris, Christine conhecia um rapaz chamado Raul. Como os dois amavam música, eles se tornaram grandes amigos. Christine gostava de Raul e Raul gostava de Christine. Mas o pai de Christine tinha de continuar suas viagens por toda a Europa e Christine teve que dizer adeus ao seu querido amigo Raul e retomar a viagem. Depois de muitos anos, Christine voltou para Paris. Ela se transformou em uma bela mulher com uma voz linda. E ela foi contratada para cantar no coro da Ópera de Paris, que é chamada Palais Garnier. Ela imediatamente fez muito sucesso com sua aparência deslumbrante e voz celestial. Com o tempo, ela começou a ouvir uma voz. Essa voz, muito bonita, dava conselhos sobre como ela deveria cantar. Você é o anjo da música? Christine perguntou. Eu sou. A voz respondeu. E eu vou te ensinar um pouco da música do céu. A voz, no entanto, pertencia a Eric, um gênio musical estranho que sempre tinha vivido na ópera e também era chamado de fantasma da ópera pelos donos do lugar. Os dias se passaram e Christine se encantou com a voz misteriosa que tão sabiamente a levou a cantar cada vez melhor. Logo, seria a estreia de Christine. Christine cantou muito bem na sua estreia e a plateia aplaudiu muito. Seu velho amigo de infância, Raul, também estava na ópera e lembrou o seu amor por ela. Raul foi ao encontro de Christine e eles conversaram por muito tempo. Eles ainda gostavam muito um do outro. Eric estava escondido vendo tudo. Algum tempo depois da estreia, a Ópera de Paris montou um espetáculo chamado Fausto. Mas, contra a vontade de Eric, a cantora principal seria Carlota e não Christine. Irritado com a decisão, o fantasma assombrou Carlota, que de tanto medo perdeu a voz. Ele então cortou a corda do grande lustre que despencou na plateia. No meio da confusão, Eric pegou Christine e levou a mulher para o esconderijo onde morava, revelando sua verdadeira identidade. A voz de Eric era encantadora e Christine sentiu-se atraída pelo seu sequestrador. Christine aproximou-se suavemente de Eric e retirou a máscara. Mas, para seu espanto, o rosto era de um monstro. Vendo o susto de Christine, Eric saiu chorando. Na noite seguinte, durante outro espetáculo de Fausto, de repente, uma grande nuvem de fumaça apareceu e as luzes foram desligadas. Eric pulou no palco e levou Christine com ele. Você tem que se casar comigo, Christine, Eric disse. Ou eu vou destruir todo o lugar com explosivos. Christine se recusou. Mas, quando lembrou que Raul também estava na plateia, concordou em casar com Eric. Eric levantou a máscara para beijá-la na testa, mas recebeu um beijo de Christine. Eu nunca recebi um beijo, ele disse, nem da minha mãe. Tomado pela emoção, Eric disse a Christine. Vai, meu anjo, vai casar com Raul. Sei que você ama Raul. Christine correu para seu amado Raul e se casou com ele pouco tempo depois. Ela pensou no fantasma muitas vezes, mas ele nunca mais foi visto. Algumas pessoas dizem que ele ainda vive no Paris Opera House. Fim.